Bora, molecada, ela vai fazer footdraft, vai pro YouTube, vai pro TikTok, se ficar bom. Então quem quiser seguir, é assim o set também lá. E a gente vai montar um draftzinho aqui, mano. O draft tava da hora, testar uns icon, etc. Então vamos ver se vai dar bom de novo. Ela é a montadora oficial de draft, eu nunca mais montei um draft depois que ela tocou as mãos nesse controle. Então só vamos. Bora, footdraft no FIFA 22. Vamos em buco, mas tem a 4, 3, 2, 1. Vai na última lá. Essa é boa, vai nessa. Pode ir. 4, 3, 1, 2. Vamos, e aí? Capitão, já manda um capitão bom pra mostrar que esse draft é diferente. Uuuuuh. Eu achei que ficou uma boa. A gente ficou tipo... É, que merda, 24, 24, 24, 24. Tô nada. 87 e tal, ok, vai. É icon, tudo bem. Meia. Ih, já foi direto no meio, hein. Aí já definiu seu draft, vai ser bom ou ruim? Não. Bom ou ruim? Madison. Na Inglaterra. Atacante. Vamos ver quem é que vem de atacante. Boa! Começou. E agora? Deixa você escolher. Se você quer o Lewandowski ou se você quer o Van Nistel Roy. O Drag vai ficar por uma próxima. Eu acho que eu quero o Lewandowski. Ele tem Tote 98. Você acha que vem? Você bota fé? Pode vir? Se você negar essa. Não, eu não vou negar. Então vai. Leva 98. 93. Atacante. Pode voltar o Van Nistel Roy. Por que não? Não. Vê o Isaac. Você falando de aparecer a última carta, hein. Como assim? Você tava falando, tipo, não. Vai ser ruim. Que plantinha apareceu. Ah, porque eu conheço a levada, ó. Carta bonita. Linda. Muito linda, por sinal. Inimiga da Química, se eu julgo de novo. Nunca fecharemos um 100 de Química. Oh, boa! Mano, olha isso. 82, 81, 81, 82. 96. Kevin de Brune. Primeira vez, eu acho, que pega essa carta, hein. Diferencial. Nossa, é 96. É Tote. Podia vir um Icon aí, né. Exato turco. Oh! Oh! Que merda, cara. Vou falar pra você que o Pirlo era essencial pra gente começar a conversar com a Química. Mas não é legal, é um cross, né. Mas aí não vai fechar o... Não, a gente pega depois. Confia na Iei. Você confia na Iei? Não. Eu também não. Não, ninguém conversa com ninguém. Lateral esquerdo. Vamos, Ieizinha. Obrigada. Deu certo? Olha! Mais um Tote. Mano, esse time tá prometendo, velho. E ele linka verde com o De Bruyne. Olha, 96, 97, 92, 92. Mais um zagueiro. Vamos ver... 90. Lacroix. Lacroix? Lacroix. Goleiro, tem que vir um Icon, né. Assim, a gente quer Icon. Não? Não, não quer. Aí, aí, não quer. Vomizinha. Capricha pra nós. Nossa, o goleiro, mas eu tava ferrado. Goleiro deu ruim, velho. Grande é o Tom Leite. Bora, daí. Aí é zagueiro. Ó. Ok, neguilhom. Bom pro link. Ai, nossa, tava 97. Vai ajudar no link. Você lembra que a gente tem que fechar 100? Tá. Então, pensa nisso. Ó. Pega o Diego Carlos porque é BR. Oxi. Porque é BR. Achei que você ia falar de uma palavra. Importante? Não. Ó. Ui. Agora vai. Vomizinha. E chores. E chores. E chores. Porque chores. Chores. É o Sculls. Saca. Olha o que você canta. É que, né. Uma hora vem bom, outra hora vem nada. A gente vê um 97 aí do nada. Olha aí. Ah, tá bom. Pega o Hazard porque o Haaland tem carta melhor. Caiu pra 88. Nosso time tava 90. Era 89, tava. Uuuu. Dá o glitch em 92. Dá o glitch. Esse time tá prometendo. Você falou dá o glitch. É dá o glitch. Você falou dá o glitch. Não falei não. Volta. Bora, mais uma carta. Vamos ver mais um. Vai no Aikon, putz. Vem um goleiro. Mas não. Vai no Alonxur. Mas a gente não tem goleiro. Mas isso daí nem vai entrar no time no Ninka. Vai atrapalhar. Pode ir. Confira. Vai vir um goleiro agora. Van der Saikon. Nossa, 90, caraca. Por que você não gritou também? Eu já comei com 90. Agora eu quero mais. Ela vai fechar a química desse time, velho. Mais uma carta. Sem comentário. Triste. Vamos, Irizinha. Aí podia vir... Mais um. Agora eu coloco. Vamos, Basta. Mais um Aikon, velho. Nem tem mais como pôr. Porque é tudo atacante. Você tá pegando? Você tá vindo atacante Aikon. Um, dois, três, mano. Vamos lá. Mais uma carta. Ah, mas tem que fechar assim. Não, mas fechou com vindo malvadeza. Olha o sorriso. Esse sorriso vale mais qualquer número. Vou montar... Eu vou montar esse time. Que vai dar... Olha a química. Olha a química. Nossa, explodiu ali. É, olha. Quer ver? Olha agora explodindo de novo. É, molecada. Infelizmente, não deu pra fechar a química de novo. Mas é culpa do goleiro que não veio, mano. O draft tá bem melhor. A gente pegou noventa e sete. Com certeza. É isso. Vou terminar com esse link, sabe? Tá legal. Infelizmente. Tchau. Bom draft. Tchau, tchau. Não foi dessa vez. Deu escolher qual final é que eu prefiro. Vamos quitar esse draft. Faz mais um. Quatro, três, dois, um. Não, quatro, três... Mano. Quatro, três, três ofensivo, velho. É agora. O melhor draft que a gente já fez no FIFA 22 vai acontecer agora. Porque olha esse capitão. Não sei dizer. Você gostou? Mais ou menos. Que é um 89 ou um iPhone 87? Se você pegar esse 87, eu vou segurar. Ó. Ele vai lá no atacante. Aí você vai perder a oportunidade de pegar atacantes bons. Então pega o 89. Então pega o 89. Fernandes, volta melhor. Pô, não tá vindo aí com o moment, mano. Ponta direita. Vamos ver. Olha aí. Uh! Garrincha. Não, tem que pegar o Garrincha. Tá bom. Deixa o Messi. Nossa, cara. Que loucura deixar o Messi no 95. Mas tudo bem, vai. Pô, vai te enganar, eu acho. Aí vai, não pega o Hernandes, atacante. Deixa eu pegar o Onuashu. Ou o Jignac. Eu falei pra você pegar o atacante. Essa aí é uma merda. Eu falei pra você pegar o atacante. Meia. MC. Eu sei fazer isso. É, você para. Olha aí. Ó. Oi! Mano, tá vendo? Esse cara pareceu muito velho. Quem? Varelo. Aham. Eu achei que era o Jorginho. Eu falei, não, o Jorginho tá tão bem. Tá tão bonito. Pô. MC. Mais um. Vamos ver. Vamos ir. Vai, manda. Não. Não manda, não. Aí é onde vem Zidane. Tá bem, então. Aí é onde vem... O Kaká. De novo. O Kaká gosta da gente. O Kaká gosta. Aí você pegou o Garrincha e fez o Mestre. Aí começou a vir brasileiro, ó. O Jorginho é brasileiro também. Vai ligado. Lateral direito. Olha aí a fera, bicho. Hector Beleirinho, mano. Pega o Beleirinho pelo bigode dele. Lateral esquerdo. Lá vem ele. Ó. Pô. Nossa, essa carta foi ele. Boas opções. Assim. 37. 37, mano. 37, velho. Zagueiro pela direita. Vamos ver... Van Dijk. Van Dijk. Vamos ver. Quem é que vem... Marquinhos. Nossa, Marquinhos. Mano, a Marquinhos toda hora vem as cartas médias dele. Não vem a top, tá ligado? Mas tá bom. É, pega ele. Vamos, vamos, vamos. Pô. Ok. Ok. Mais um goleiro. Reserva agora. Vamos ir. Manda um icon. Ô, não veio goleiro. Vai com mais, mano. No. Mais uma carta. Vai vir bom. Vai vir bom. Bom. Bem mais ou menos. Deixa eu ver um lá. Grande Nelson. Bora. Mais uma carta. Mais um zagueiro. Mano. Tá difícil, hein? Tá difícil. Qual? Pena. 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 Que pena desse draft. Bora. Mais uma carta. Opa. Aí, ó. Minha. Dois juntos. Vamos. Pega o... Fala o nome do último. Maquia-le-lé. Maquia-le-lé. Ele? Só de pegar o Maquia-le-lé. A vida. Tchau. O Bergkamp. O Bergkamp. Maquia-le-lé. Mais uma carta. Olha aí. A EA mudando a história do draft, velho. Tá bom? 89. Não dá pra reclamar. A gente precisa de um atacante, mano. É agora. Só que eu falei. Olha o atacante vindo. Pipe. É. Vem o atacante. Mais uma carta. Vamos ver. Goleira. Como a EA? Oh! Vem o meu atacante. Eu pedi, ele veio. Vai lá. Não existe. Noite. Ah, mano. E a Guaspas. Não? Sim. Um Icon. E... Vem o... Suárez. Boa. Boa carta. Olha aí. Mais uma carta. Vamos ver. Cristiano Ronaldo. Vai no papai, né? Essa carta tá bem bonita. Mas é o papai. Noventa e cinco. Noventa e três. Noventa e dois. Já vai pegar o Ronaldo. É o papai. É o papi. É o papito. Noventa e cinco. Mas ele é ponta. Se ele já tem uma rixa na ponta direita. O papai é reatacante. Pra fechar. Messi noventa e nove. Nossa, o Bobby Firmino. O Firmino. Olha esse sorriso. Que sorriso, mano. Ô, se olha pro Firmino. Dá vontade de sorrir, né, velho? Ô, que sorriso, mano. Nossa, a gente nunca tinha pegado o Firmino. É, sabe agora essa carta. Essa carta é especial. Essa é noventa e dois. Bonita carta. Bonito sorriso. Bora. Vamos montar esse time. Ah, mano. Seguimos a saga de ser inimigos. Inimigos da química. Mais uma noventa de classificação. E nada de química. Eu pusei pouco aqui. Mas eu acho que não dá pra melhorar muito. É sobre isso. E tá, tudo bem. É sobre ser inimigo da química. E tá tudo bem. É essa, mano. De verdade. É essa informação, velho. Ó, atacante vai pra lá. Capitão. Vamos ver quem vem. Começamos muito bem, mano. Pô, a sala 94. É muito alto pra deixar passar, mano. Tem que ser ele. Bora. Ponta esquerda. Vamos ver. Eita. Você tinha baixado a mão, mas é bom. É a Icon. É o Stankovic e o Lodrup. Stankovic. Capricha. Capricha. Bé. Bé. MC. Vamos. Começa uma trinca de... Ó. Kevin De Bruyne de novo. Ele tá gostando de dar, gente. Tem que continuar assim. Tinha que você pegar o errado. Você bateu a mão pra lá e voltou. Eu falei, nossa. Mais um MCI. Vamos ver quem é que... Vamos. Mandou... Guerreira. Não achou essa carta. Parece que é uma coisa ruim. É de Frozen mesmo. Lateral Esquerdo. Mano, manda um... O Totti Lateral Esquerdo lá. Ou veio o Robertson. Não é Totti, mas é o Robertson. Espinazola. Você sempre fala Espinazola, só que vem o outro. Não tem... Mais uma carta Lateral Direito. Vamos... Ah. Ah, tal. O Coice. O Coice. Coice. Primeiro zagueiro. Precisamos de um zagueiro bom da Premier League. E aí? Zagueiro... Ele veio, mano. O outro era... 80... 89. Aquela que vem. Normalmente. Mas agora veio a carta dele. Veio o Eder Militão. Vai ficar. Pra próxima. Eu sei. Bora, mais uma carta... Nossa, mano. Esse Rubem Dias é aquele que você pegou 97 Totti, mas não veio. Mas tá bom. Ele linka verde, ó. Fica bonitinho o link ali. Goleiro. Mano, manda um goleiro, velho. Manda um goleiro. Aleluia! Primeira vez de hoje, né? De hoje. Primeira vez de hoje, mano. Que não se... Agora a gente não vai ser inimigo da química. Será? Não. Ó. Ih, vamos aí. Vamos de meio campo. Bora, e aí? Capricha no meio. Vamos lá. O goleiro reserva. Pega o maior. Que é a reserva mesmo. Não sei o que escolhe. Portugal. Mais uma carta. Aí já é zagueiro. Se quiser mandar... Olha aí, ó. Inspirazão. Quem gostou desse cara? Fica lenta da hora agora. Mais uma carta. Vamos ver. Olha aí, 86, 86. Christensen. Pegou... Hernandes. Isso. Conselho tem Totti. Então vamos esperar. Vamos confiar nele. Mais uma carta. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Veio o Rice. O Rice. Não, o Corona não. Chega de Corona. Vamos no Rice. Mais uma carta vai ganhar, hein? Tô sentindo. Olha aí. Uia. Vamos, Izinha. 89, né? De vez. Bora. Olha, de novo. Caprichi, hein? Olha lá. Você imita a cara dele, mano. Ai. Era pra pegar ele? Mas que era. Ele merece. Eu imitei ele, peguei ele. E pensei. Me dá bem que não tinha nem um ar. É, imagina. Não tinha nem um ar. O Cuda. Olha a cara dele. Não, calma aí. Isso tá indecitável essa carta desse cara. O monstro. O Fodem. O Fodem. O Fodem. O que é isso? O teu do cu é do Fodem. Dá boa. O que é isso, cara? O que virou o Fodem? O que eu falei? O do cu é do Fodem. Eu não tinha visto o Fodem. Fodem. Ó. Coisa do Fid. Vamos. Mais uma carta. Olha. Nossa, achei que o último ia, mano. Pô, voltou o do cu, mano. João Pedro. Voltou o do cu. E não vamos pegar o do cu de novo. Não, não. Vai pegar o JP, mano. Bora. Olha aí. Mané, né? Por quê? O que você tem com o outro mestre? A gente vê que o Mané era interessante com o meio que o Mané vai de mestre. Dá nada. É Senegal ali, né? Senegal. Hã? Senegal. É, acertei. Bora, mais uma carta. Vamos ver. O Mané! Voltou, mano. Ele falou isso. Acertei a bandeira, então vamos voltar. Obrigada. O Mané. Pra fechar a última carta. Meu Deus. O Mané é dona. Caraca, mano. Aí foi. Aí fechou com chave de ouro, mano. Pra pegar de bala, né? Pra ver tudo. Que isso, velho. Pô. Caraca, o Mané é dona. Vamos fechar a química, hein? Pela primeira vez. Vamos ver se vai dar um 190. 190. Tá bom, né? De novo, até essa 191. Calma, calma, calma. Falta pouquinho. Mais três, que jogo mais três. Comece. Uou. Mas falta um vai fechar. Vai servir um treinador que ajuda. Então vai. Mano, precisamos de um treinador pra fechar o 191 de novo. Vamos ver. Acho que o Tuca ajuda. Não ajuda. Não acredito. Ai, meu Deus. O Belga. Não ajuda. Senegal. Já era. O da Itália, não. Tem que ser um treinador. Vai. Resumo do draft. Mais um foot draft 191. Olha os três principais do time. Messi, De Bruyne e Marquinhos. Mano, time massa. Era uma mulher da Nathalie também, não era não. É que no meio do campo, o De Bruyne é o melhor que ele. Então foi por posição. Tá aí o time, ó. Time de respeito, mano. O draft tá ficando cada vez melhor. A gente vai buscar esse 192 e 193, hein? Só vamos. Pode ir. Cada vez mais perto.